Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, amém de Deus, o Senhor é convosco, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos no sétimo dia do nosso retiro quaresmal. Sete dias já se passaram, muitas coisas Deus tem falado ao nosso coração, muita coisa Deus tem feito entre nós. E todas as pregações que Santo Afonso tem nos alimentado a alma, tem trazido uma palavra de Deus para as nossas vidas. É muito comum nos santos a meditação sobre a morte. Só para você ter noção, São João da Cruz tinha na sua cela, no seu convento, a cabeça de um crânio, uma caveira. E toda vez que ele olhava para a caveira, ele lembrava que um dia ele vai morrer. Então ele carregava uma caveira em casa, na sua cela, para que meditasse constantemente sobre a morte. O ser humano não gosta de pensar sobre a morte. O ser humano de hoje foge da morte. Tem medo da morte. Mas é bem verdade que, e é o tema da pregação de hoje, quão doce é a morte de uma pessoa de Deus? Quão doce é a morte de uma pessoa de Deus? Basta você olhar para a Virgem Maria, e você vai contemplar que quando você é de Deus, você vai viver uma morte santa, uma morte linda. A Virgem Maria, a mulher mais santa que já pisou nessa terra, ela experimentou uma das mortes mais lindas. Alguns chegam a dizer que a morte dela foi tão bonita, que ela parece que não morreu. Ela adormeceu. Santo Afonso vai nos ajudar, a meditar sobre a morte. Coisa que ele já fez na primeira pregação do retiro, na quarta-feira de cinzas. Mas retornamos a este assunto. Sabedoria 3, 1. As almas dos justos estão nas mãos de Deus, e não os tocará o tormento da morte. Repete comigo, as almas dos justos estão nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. Os tormentos que na morte afligem os pecadores, não afligem os santos. Diz Santo Afonso, que os pecadores se afligem com a morte, porque a morte virá para puni-los. ou então a morte virá para dar um freio a esta vida que eles tanto gostam. Então, por que a morte é ruim para os pecadores? Por dois motivos. Por quê? Eu quero viver aqui, porque eu quero curtir a vida, eu quero curtir este mundo. E quando a morte vem, é um basta neste mundo. É um basta nas suas zoeiras, nas suas festanças, nas suas... nas coisas deste mundo. Então, eles... o pecador não gosta de morrer, porque ele quer aproveitar do mundo. Por outro lado, ele será punido por tudo o que fez. A morte vem para punir tudo o que a gente fez. Por que este já há muito tempo? Por que os santos não sofrem com a morte? Porque os santos já abandonaram por muito tempo os bens terrestres. consideram as honras como vaidade e viveram desapegados até dos parentes, amando-os só em Deus. Que felicidade então morrer, entregando-se nos braços de Jesus Cristo, que quis sofrer uma morte tão amarga, a fim de nos obter uma morte tão doce. Olha o que Santo Afonso está dizendo. Que felicidade morrer. A gente está longe disso. São Francisco de Assis chamava a morte de minha irmã, morte. Sem dúvida alguma, os santos desejavam a morte. Mas não a morte como suicídio. Não é que eles estavam tristes e queriam morrer. O santo quer a morte por um único motivo. Teresa Dávila, por exemplo, quando criança, estava tendo uma guerra. e ela queria ir para a guerra. E ela queria ser colocada logo nos primeiros combatentes. Porque Teresa pensava assim, se me colocar na guerra, logo nos primeiros combatentes eu irei morrer. E se eu morrer, eu vou ver Deus. Então, eu quero ver Deus. Então, esta é a lógica dos santos. Eu vou viver, mas morrer também parece ser melhor ainda. Porque morrendo eu me encontro com o meu Senhor. É um pouco do que Paulo Apóstolo falou. Viver é bom, mas morrer é lucro. Viver é bom, mas morrer é lucro. E Santo Afonso te faz uma pergunta. Meu irmão, se hoje à noite, a finitude viesse ao teu encontro, qual seria a tua morte? A morte de um justo? Ou a morte de um pecador? Nesse sétimo dia de retiro quaresmal, Santo Afonso está nos levando a meditar. Se eu morresse hoje, eu iria morrer na graça de Deus? Ou fora da graça de Deus? É por isso que eu sempre fico muito preocupado quando eu vejo pessoas enrolando para resolver a sua vida com Deus. Eu fico muito preocupado quando eu vejo pessoas que enrolam para resolver a vida, para sair do seu pecado. Porque e se Deus pedia a tua conta hoje? Aí você acha que Deus vai aceitar a sua desculpinha, dizendo assim, Senhor, desculpa, por exemplo, eu ia casar, é porque eu estava esperando a pandemia passar. Eu ia casar, mas eu estava esperando, eu estava esperando dinheiro para fazer a festa. Você acha que essas desculpas vão colar? A verdade é bom a gente já entender uma coisa, perdão gente, pedir perdão é só em vida. Depois da morte você não pede perdão. Porque senão seria fácil, você vivia a sua vida do jeito que você quisesse, pecando a vontade, morria e pedia perdão e Deus te colocava no céu. Mas não é assim. A morte, depois que eu morro, não é mais momento para pedir perdão a Deus, a morte vem cravar as minhas escolhas. Se eu escolhi a Deus, eu vou para o céu. Se eu escolhi as coisas do mundo, eu vou para o inferno. É isso que a Bíblia nos ensina. Portanto, é por isso que a igreja ensina que toda noite eu deveria fazer um exame de consciência. Eu deveria me examinar e ver se a minha consciência pode dormir tranquila. Então esta noite eu preciso colocar a minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Senhor, se esta noite o Senhor me levar, eu estou pronto. Talvez você não seja um grande santo, talvez você não tenha atingido altos graus de santidade, mas ao menos eu estou em graça. Eu não estou em pecado grave. Será que você pode dormir hoje com a cabeça em paz? Então, se você está transgredindo os dez mandamentos, você não pode dormir com a cabeça em paz. O primeiro mandamento, será que você não está colocando outras coisas na frente de Deus? O primeiro mandamento, o pecado da idolatria, quando nós deixamos na nossa vida, hoje na live das quatro, a gente falava sobre isso, deixamos entrar na nossa vida superstição, falsos deuses. O terceiro mandamento, não faltar nas missas de domingo. Eu podendo ir para a missa, eu tenho ido para a missa, eu tenho ido buscar a missa, domingo. Ora, uma pessoa que falta na missa, a vontade de domingo, essa pessoa não pode dormir com a cabeça tranquila? Uma pessoa, quarto mandamento, uma pessoa que está desonrando os seus pais, um filho rebelde, desobediente, respondão, não pode dormir com a cabeça em paz. Quinto mandamento, não matar, que é o que o Evangelho nos falou hoje, se vocês não perdoarem as ofensas dos vossos irmãos, eu também não vou perdoar vocês. Pode dormir tranquilo, uma pessoa que guarda mágoa no coração do outro? Como que dorme tranquilo, se eu estou guardando mágoa do meu irmão? Se a palavra de Deus diz, que aquele que odeia seu irmão, é um assassino, então você deita no travesseiro, como um assassino, guardando mágoa, odiando o teu próximo. O sexto mandamento, não pecar contra a castidade, como você pode dormir tranquilo, jovem, namorando, e tendo relações sexuais? Transgredindo o mandamento? Como que você pode, casalzinho de noivo, dormir tranquilo, tendo relações sexuais? como que você que mora junto, pode dormir tranquilo, sendo que você não casou na igreja, e está na fornicação? Como que você pode botar a cabeça no travesseiro, e dormir tranquilo? E se esta noite, o Senhor pedir contas a você? E se esta noite, o Senhor pedir sua alma? Eu tenho que estar pronto. Dá para entender sim ou não? É por isso que o padre está lá atrás, para confessar a você, porque se você não está pronto, já sai do teu banquinho, vai para lá para trás, e vai ficar pronto. O que que te impede de ir lá para trás? Você que está aqui agora. O que que te impede de, se você tem algo que te acusa, o que que te impede de ir lá para trás, falar, não, eu vou voltar para casa com a cabeça em paz, com a consciência em paz, com o coração limpo. Mas não durma, sem estar preparado. Quantas pessoas a gente já conheceu, que dormindo se foram? Quantas histórias você já ouviu nesse sentido? Muitas. Agora, quando você está na graça, você não tem medo da morte. Os santos não se perturbam, por terem que deixar os bens da terra. Os santos não estão preocupados, em perder este mundo. Os santos estão preocupados, em ir para o céu. O coração do santo não está ligado neste mundo, não está, ele não está preso aqui, e portanto ele não teme a morte. Repito, ele chega a desejar a morte. Ele diz assim, Deus é o Senhor do meu coração, dizem com frequência, a minha porção é o Deus para sempre. Sois felizes, escreveu o apóstolo, a seus discípulos, que pela causa de Jesus Cristo, tinham sido, despojados de seus bens. Sois felizes, porque suportastes com alegria, o confisco dos vossos bens, sabendo possuir, de riquezas muito melhores, e imperecíveis. Ou seja, os santos sabem, que as riquezas do céu, são muito melhores. Os santos não se afligem, por deixarem as honras, porque desde muito cedo, as desprezaram, tratando-as como que, efetivamente são, as honras deste mundo, são poeira, as honras deste mundo, são vaidade. A única honra de um santo, é amar a Deus. Esta é minha honra, amar a Deus, e ser amado por Ele. Os santos não se afligem, olha que forte isso daqui, os santos não se afligem, por deixarem os parentes. Muitas vezes eu tenho até medo, de morrer por quem eu vou deixar. Santo Afonso está indo ao extremo, nem medo de deixar os parentes, você tem, porquê? Porque quando eu amei os parentes, eu os amei em Deus. Porque só os amaram em Deus, morrendo, recomendam-nos ao Pai Celeste, que os ama mais do que eles o podiam. E como esperam salvar-se, sabe que podem fazer mais por eles, na Pátria Celestial, do que ficando na Terra. Olha a visão de um santo. Às vezes achamos, que podemos cuidar melhor de alguém, estando do lado nesta Terra. Na cabeça de um santo, eu posso cuidar melhor de você, se eu estiver no céu. A gente só pensa do nosso jeito. Santo Afonso está nos elevando o pensamento. Em suma, os que disseram durante toda a vida, meu Deus e meu tudo, repetem-no com mais consolação e ternura no momento da morte. Meu Deus e meu tudo. Diga comigo, meu Deus e meu tudo. Quem morre no amor de Deus, não se inquieta com as dores que acompanham a morte. Quantos santos morreram com dores? Quantos santos morreram degolados? Morreram esfolados? Morreram queimados? Gente, se você quer saber as piores mortes, é só olhar na vida dos santos. Santos foram mortos a pedradas. Se a gente pega Santo Estevão, Santo Estevão estava pregando a palavra, e de repente começaram a tacar pedras. Imagina você morrer a pedradas. São Paulo Apóstolo viu. São Paulo Apóstolo nessa época era perseguidor. Ele viu Estevão morrer na frente dele. E o que Estevão fazia? Olha que lindo. Como Jesus Cristo, ele dizia assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Enquanto ele ia morrendo nas pedradas, ele viu o céu aberto, e a glória de Deus descendo. E ele disse como Jesus Cristo, Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Olha como que um santo morre. Mesmo que a morte seja dolorosa, ele não se inquieta. Pelo contrário, o único pesar dele, é saber que a vida vai acabar, e que depois não lhe restará mais tempo, para sofrer por Deus. Testemunhar-lhe outras provas do seu amor. Então, para o santo, a única alegria de viver, é porque enquanto eu vivo, eu posso provar para Deus, o tanto que eu o amo. Por isso, oferece-lhe com afeto e paz, aqueles últimos momentos da vida, e consola-se, unindo o sacrifício da sua morte, ao sacrifício de Jesus Cristo, oferecer um dia na cruz, ao seu eterno Pai. E assim morre feliz, dizendo, Eu pergunto para você, você quer ter uma morte cheia de paz? Sim ou não? Você quer ter uma morte tranquila? Sim ou não? Para que você tenha uma morte tranquila, basta que você viva uma vida santa. E quando eu falo morte tranquila, não é morte sem dor. Morte tranquila é quando tua alma está tranquila, a tua alma está em paz. Porque eu estou unido a Deus, em paz dormirei e repousarei, porque só o Senhor, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Oh que felicidade morrer, entregando-se e repousando-se nos braços de Jesus Cristo. Que alegria morrer e ir para os braços de Jesus. Ir para os braços de Jesus para sempre. que quis sofrer uma morte tão dolorosa, a fim de nos obter uma morte doce, cheia de consolação. Então veja, olha a morte de Jesus na cruz, uma morte cheia de dor. Ele sofreu uma morte de dor, para que você tivesse uma doce morte. Não podemos ter medo da morte, minha gente. Não podemos. Eu não estou falando que agora você vai ter que querer morrer também, querer se matar, não é isso não. Mas, sabe aquela coisa? eu não tenho medo. Quando Deus me chamar, eu estou pronto. E se Deus me chamar hoje, eu estou pronto. E se Deus me chamar hoje, eu vou. Só que eu não vou triste, eu vou feliz. Agora pergunta para os mundanos, se ele quer morrer. Deus me livre. Deus me livre, guarde. Vire essa boca para lá. Eu ainda não fiz minha faculdade. Os mundanos pensam assim, eu ainda não fiz minha faculdade. Eu ainda não comprei meu carro. Eu ainda não comprei minha casa. Eu ainda não viajei para onde eu queria. Ora, mas o que que é tudo isso? O que que é tudo isso? Isso tudo vai passar. Qualquer coisa que você me falar deste mundo, tudo isso vai passar. O importante é um dia estar nos braços de Deus. E a única coisa que pode te colocar nos braços de Deus, é a morte. E portanto, eu tenho que viver uma vida me preparando para ela. Meu irmão, ele pergunta mais uma vez, meu irmão, quais seriam os teus sentimentos, se tivesses de morrer neste instante? Quais seriam os teus sentimentos? Tenta imaginar. Vamos fazer uma loucura aqui, vai. Tenta imaginar você morrendo hoje. Pode imaginar, não fica com medo não. Ai, falei que os créditos, esse negócio está dando é medo mesmo. Não, não, tenta imaginar. Tenta imaginar você morrendo. Fecha teus olhos por um instante. E tenta imaginar você morrendo hoje. Quais são os sentimentos que estão vindo no teu coração? Permaneça com seus olhos fechados. Talvez no coração de muitos está vindo aquele sentimento. Eu preciso amar mais as pessoas com que eu convivo. Porque se eu morresse hoje, eu morreria de arrependimento. Por não ter amado, por não ter abraçado. Talvez tem pessoas que estão tendo o sentimento de culpa, agora. Porque só em você pensar na sua morte, você lembra de quantas pessoas que você hoje não fala. De tantas pessoas que você está brigado, e você iria morrer com ódio e com mágoa no coração. Outras pessoas estão sentindo o sentimento terrível, porque só de pensar que você morreria hoje, você estava pensando agora, mas Senhor eu ainda não casei, Senhor ainda não regulei minha vida. Eu estou vivendo uma vida de pecado. Quais os sentimentos que tem vindo no teu coração? Para muitos, vem o apego às coisas deste mundo, apego às pessoas, apego à família. Quais os sentimentos que brotam no teu coração, em você pensar que a tua morte é hoje? Amém? É difícil pensar na morte? É? Mas a gente precisa pensar nela. Precisamos viver uma vida tal, nos preparando para esse dia, gente. E talvez muita gente agora pensou, Frei do céu, eu vi o tanto que eu não estou preparado. Eu não sei, eu não consigo entender. Preste atenção, eu não consigo entender, como pode um católico, ficar anos sem a confissão. Eu não consigo entender. Hoje, lendo alguns testemunhos, vi uma mulher que dizia, fazia quatro anos que eu não me confessava. Quatro anos é muita coisa. Sendo que a orientação é que você tente confessar-se todo mês, porque todo mês é se preparando. Se você não sabe, tinha santos que se confessavam todos os dias. porque queriam estar preparados. Não queriam perder a graça de Deus por nada. E muitos chegavam a dizer, eu prefiro morrer do que pecar. Eu prefiro a morte do que o pecado. Então, católico, como pode você tanto tempo sem a confissão? E você que se confessa, quantas confissões suas tem sido mecânicas? Você fala o pecado, mas não muda. Você fala o mesmo pecado, mas é mecânico. Não tem arrependimento, não tem contrição, não tem dor. Tem gente que também está confessando, mas a confissão não está valendo de nada. Porque deixa eu te falar uma coisa, se você entrar lá no confessionário, pedir perdão de algo, mas você não está disposto a deixar aquilo, aquela confissão é inválida. Eu confesso que eu menti, mas na verdade eu não quero parar de mentir, eu vou continuar mentindo. Então essa confissão não valeu. Agora é claro, você pode cair outra vez, mas você está na luta, você está na batalha, agora tem gente que entra para confessar, mas nem está arrependido do que fez. Tem católico que tem muito tempo que não se confessa, e não está sentindo falta nenhuma. não é possível. Não é possível. Não é possível que você esteja levando a sua vida com tanta brincadeira, com tanta displicência. não é possível. Leva a tua vida a sério. porque você só tem essa vida. Porque você só tem essa vida. Esse negócio de reencarnação é mentira, viu? que você vai reencarnar, porque o que um espírita acredita? Se você não se purificou, você vai voltar para ir se purificando. Não, isso aí não existe. A Bíblia nossa, a Bíblia católica diz que você morre uma só vez, e logo depois que você morreu, já vem o julgamento. E aí virá o julgamento. Eu gosto muito de... Tem um filme brasileiro que eu gosto de assistir, é a Ota da Compadecida. É um filme que trouxe muita questão interessante. É claro que nem tudo ali que está ali está certo. Mas todos ali estão diante de um drama. Qual é o drama? O drama da morte. Chicó, João Grilo, o padeiro, a mulher do padeiro, o padre e o bispo. todos estão diante do quê? Da morte. Quando João Grilo morre, Chicó fala algo interessante. O único mal irremediável, a morte. Porque tudo que é vivo, ele fala, tudo que é vivo, morre. Lampião, e diante da morte, ninguém conseguiu escapar. E o que acontece depois da morte? Todos estão lá, diante do juiz. Quem é o juiz? Jesus Cristo. E de um lado, o acusador, Satanás. E o filme mostra também, de um outro lado, uma grande intercessora, a Virgem Maria. E eu gosto tanto, porque, na Ave Maria, a gente assim, roga por mim, ó mãe, na hora da minha morte. Nós rezamos assim, na Ave Maria. Então, eu acredito sim, que na hora da morte, ela está rogando por nós. só que, o que acontece com a morte? Tudo que você viveu, virá à tona. Tudo que você viveu, virá à tona. O bispo e o padre, o que que eram? Amantes do dinheiro. Não evangelizavam por amor às almas, mas serviam por amor ao dinheiro, tinham ganância no coração. e outros pecados mais. João Grilo, mentiroso, enrolava todo mundo, e mentia para todo mundo, e o pai da mentira é quem? É o diabo. A mulher do padeiro, adúltera, gostava de pular uma seca. Lampião, um homem cheio de ódio. Todo mundo estava diante da morte. e o diabo acusa. Você mentiu, você adulterou, você roubou. nós todos iremos passar pela mesma coisa, pelo julgamento final, pelo julgamento particular. é por isso que eu digo, é claro que o filme não mostra as coisas certinhas, não é daquele jeito que vocês veem no filme que vai acontecer. Não é uma reunião, por exemplo, ali estava todo mundo junto, não é que você vai se reunir com um monte de gente, vai acontecer, aquele ali fez isso, aquele ali, não, não é assim. É o juízo particular, é você e Deus, mas a sua alma vai ser julgada. E você pode prestar atenção, ninguém conseguia desmentir. Porque eles sabiam que tudo que era falado deles, era verdade. Diante da sua verdade, você não vai ter como esconder, você não vai ter como correr, vai ficar tudo muito claro. Mas a grande verdade é que ali, ninguém estava preparado para morrer, ninguém. A pergunta que eu faço, quanta gente está morrendo, mas não estava preparado para isso? Nesses tempos de pandemia que estamos vivendo, quantas mil pessoas, milhões de pessoas já morreram? A pergunta é, quantos destes estavam preparados para esta morte? Quantos? Deus preparou esse retiro quaresmal para nós, para que nos preparemos, para que de fato aconteça uma conversão na nossa vida. para que vivemos uma vida santa, de tal modo, que a morte não nos assuste mais. repita comigo, meu caro Redentor, houve um tempo que vos ofendi, fui ingrato convosco, e não merecia perdão, mas ajudado pela vossa graça, procurei me endireitar, chorei amargamente meus pecados, e vós me perdoastes, perdoai-me agora novamente, que estou aos vossos pés, e concedei-me a absorvição geral das minhas faltas, eu não merecia mais amar-vos, desprezei o vosso amor, mas pela vossa misericórdia, ter desatraído meu coração, o qual, se não vos tem amado, segundo o vosso merecimento, vos amo ao menos, sobre todas as coisas, deixando tudo para vos agradar, que me dizeis agora, verdade é que gozar o paraíso, e possuir-vos no vosso reino, é uma felicidade grande demais para mim, reconheço que sou indigno, não tenho porém coragem de viver longe de vós, especialmente agora, que me deixaste ver o vosso amável, e belo rosto, peço-vos pois, reza com força, peço-vos pois, o paraíso, não para ter mais gozo, mas para vos amar, mandai-me para o purgatório, por todo o tempo que vos aprover, manchado como ainda estou, não quero entrar em vossa pátria de pureza, e ver-me entre as almas puras, mandai-me ao purgatório, mas não me expulseis para sempre da vossa presença, basta-me que no dia que vos aprover, me chameis ao paraíso, para que ali eu possa louvar eternamente, a vossa misericórdia, por ora, ó meu amado juiz, levantai a mão, abençoai-me, dizei-me que sou vosso, e que vós sois, e sempre sereis meu, e sempre vos amarei, e vós sempre me amareis, agora vou para longe de vós, vou para o fogo, mas vou contente, porque vou para vos amar, meu Redentor, meu Deus, meu tudo, vou contente sim, mas sabei que enquanto estiver longe de vós, meu maior tormento, será esta separação temporária, irei Senhor contar uns instantes, até que me chameis, tem de piedade de uma alma, que vos ama com todas as suas forças, e deseja ver-vos para melhor vos amar, é assim meu Jesus, que espero então falar-vos, até lá, peço-vos que me concederis a graça de viver, de modo que possa dizer-vos, então o que agora pensei, e diga assim, dai-me a santa perseverança, dai-me o vosso amor, fazeio pelo amor da Santíssima Virgem, esta oração é de Santo Afonso, e olha que forte ele falou, nem que eu tenha aqui por purgatório, mas não me afaste de ti, e mesmo no purgatório eu te amarei, lembrando que o purgatório é aquele tempo de espera, para entrar no céu, é o tempo de purificação, como você não conseguiu se purificar aqui, e é isso que a igreja católica acredita, como você não conseguiu se purificar aqui, então você precisa de um purgatório, que é um longo tempo, diz que um dia no purgatório, é como mil anos, um dia, é mil anos, e é por isso que a gente não deveria reclamar dos sofrimentos, porque muitas vezes o sofrimento, já está sendo o meu purgatório na terra, você sabe de uma coisa, as vezes a gente olha uma pessoa, que não tem culpa nenhuma sofrendo na vida, por exemplo, a gente olha uma criança, que já nasce com deficiência, a gente já nasce e fala, meu Deus, o que essa criança fez para merecer? Nada, mas pode ter certeza de uma coisa, o sofrimento que essa criança padeceu na vida, é o que talvez vai fazer, ela entrar no céu, sem passar por purgatório nenhum, porque o seu sofrimento na terra, já foi o seu purgatório, quando a gente reclama do sofrimento, quando a gente não quer o sofrimento, a gente está, rejeitando uma purificação, que Deus queria fazer no nosso coração, amém? O que Santo Afonso está encerrando e nos dizendo é, o que eu só sei é de uma coisa, eu não quero viver longe de você Jesus, na vida e na morte, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor, Amém? Diga comigo, quer vivamos, quer morramos, eu pertenço a Jesus, Amém?